Vem pra cá, que hoje a gente tem aquela receita que é rápida, prática e super fácil pra você fazer em casa. Pra você que gosta de empreender também, pode também fazer essa receita. Não é isso com essa minha querida. Deixa eu dar um abraço nela. Um beijo. Que é super talentosa, fã do trabalho dela. Gente, uma delícia, viu? Ela é uma coisa. Gente do céu, a primeira vez que eu provei da receita dela foi um brigadeiro. Foi. Me apaixonei pelo brigadeiro. Meu Deus do céu. Que que é isso? Que delícia é essa? E aí só delícias vem aparecendo, né? E hoje a gente vai fazer, a Tamara, ela vai fazer hoje pra gente um caseirinho de... Massa branca. Massa branca com leite... O recheio é de quê, Tamara? A cobertura é de leite ninho. Cobertura de leite ninho com morangos. Então, gente, é aquele bem tradicional que você aí de casa pode fazer. Que você aí de casa que quer começar um negócio também já pode começar, né, Tamara? E como foi que você começou, Tamara? Eu dei início, foi na pandemia. Aham. Quando... Você já fazia, não? Nunca, nunca tive. Sério? Só em casa mesmo? Só em casa mesmo, né? Aí, quando entrou a pandemia, como eu sou professora de balé, então fiquei parada, né? Ficou parada. E aí, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer, né? Aí, o que veio na minha cabeça? Fazer bolo. Olha aí, gente. Mas você não fazia antes? Não fazia antes. Minha gente do céu. E aí, é corra de mão mesmo, né? É família, não sei. Sua família fazia? A minha irmã fazia. Sua irmã. Gente, porque essa mulher arrasa muito. Já coloca o Instagram da Tamara aí pra gente compartilhar. E compartilhar também a nossa cartela de receita pra você fazer a massa, né? A massa é sempre muito importante pra você que não tem a prática. Segue a receita que dá certo, não é, Tamara? Com certeza. Três ovos, 60 ml de óleo, 240 ml de leite líquido, 279 gramas de açúcar, 230 gramas de trigo sem fermento, tá? Especificando pra você. E uma colherzinha de sopa de fermento separado. Aí, pra cobertura, uma caixinha de leite condensado, dois cremes de leite e duas colheres de leite em pó. É isso? É isso. Super prático. Os ingredientes são fáceis, né, Tamara? Isso. São rápidos aqui. Vamos ver aí como é que vai sair seu bolo aí em casa. Então, se você tá aí me acompanhando aí em qualquer lugar, já separa essa receita pra fazer aí na sua casa também. Beleza? Vamos lá? Tamara, a gente vai fazer... O bolo, você já trouxe pontos, a gente vai fazer a massa? Isso. Vai fazer, né? Isso. Então, vamos lá preparando a massa. O que a gente coloca primeiro, Tamara? Primeiro a gente vai dar isso com os ovos. Ah, Tamara, ainda é no liquidificador? Isso, muito prático. Gente, olha aí, ó, no liquidificador, pra você ter noção aí de realmente como é rápido pra você fazer esse bolo. Muito prático. Aí, às vezes, a gente pensa assim, ah, Estefânia, mas dá certo no liquidificador? Dá super certo, né? Com certeza. Ó, tá vendo aí? Enquanto ela já coloca ali os ovos no liquidificador pra gente fazer a nossa receita do dia, bora lá levantando, deixa eu vir pra cá pra gente ver aqui o que você fez aí, Tamara? Eu já coloquei... Já colocou... Açúcar, o leite, ovos e o óleo. Pronto, açúcar, leite, ovos e óleo. E aí a gente bate, não bota o trigo, né? Não, não é agora. Bom, então antes da gente começar a bater, Tamara, aguenta aí um minutinho. E agora, Tamara, o que a gente fez aí? Agora a gente já bateu tudo, né? Agora é a hora da gente misturar. Aqui você colocou, aí tá o trigo aqui. Isso, só o trigo. Agora a gente vai misturar. Vai misturar o que bateu lá no liquidificador. Não pode colocar o trigo pra misturar no liquidificador, né, Tamara? Ó, gente, tá vendo? Segue direitinho a receita que a gente passou pra você, que vai dar super de boa, tá bom? Olha aí. Já misturando e rapidinho, né? Já botou o trigo, Tamara? Ah, vai botar agora. Vou botar agora. Botou o trigo e o fermento, desculpa, gente. O fermento, isso, fermento. Colocou o fermento, aí a massa tá praticamente pronta. Já tá pronta, né? Já, sim. Já tá pronta. Olha aí. Ô, gente, muito rápido, viu? Acho que hoje eu vou fazer um bolinho também lá em casa, viu, gente? Pra aproveitar o final de semana, vou pegar essa dica aqui que a Tamara trouxe pra gente. Bom, massa pronta e a gente só vai fazer o recheio, que é aquele recheio super tradicional e que todo mundo ama, né? Ó, deixa eu vir aqui pra nossa cozinha, que a Tamara já tá finalizando o nosso recheio, né, Tamara? Olha só. O que você colocou aí, Tamara? Eu coloquei um leite condensado e um creme. Um leite condensado e um creme de leite, né? Isso, aí depois eu coloco esse daqui. Ah, então são dois cremes de leite que a gente vai colocar, né? Pra não ficar assim muito doce. Hummm... Tá vendo aí, gente? A Tamara sempre traz aquele pulo do gato pra você. Então, se você quer começar a empreender também, pode fazer ele em tamanho mini, né, Tamara? Eu faço ele pequeno... Pequeno, né? Médio e grande. Pequeno, médio e grande. Isso. Olha só, gente, se você já quer encomendar também o seu aí pra passar o final de semana com uma sobremesa deliciosa, coloca o Instagram da Tamara aí pra gente compartilhar com o pessoal de casa, né? Pra vocês acompanharem também. A Tamara faz muitas delícias. Eu tinha mandado aí pras meninas trazerem. Tamara, você tem que voltar pra trazer aquele buró. Ó, é bailarina, é bailarina, né, doceria oficial. Aquele bolo de coco gelado. Que bolo lindo, Tamara. É difícil de fazer? É não, é muito prático. É prático também? É muito prático. Pronto, então você volta depois pra fazer aquele bolo, tá bom? Já tá sabendo a receita. Já estou sabendo. Beleza? Já tá sabendo a receita que você vai fazer. Vai ser o bolo de coco gelado. Né? A gente olha assim e vê e diz, nossa, mas deve ser muito difícil de fazer. Mas nem é. É nada, é facinho. Facinho, né? Gente, pra quem já é craque, tudo é facinho, né? Igual a... A... A metiza? A metiza. A metiza. Que faz os drinks e pra ela é super prático. Mas se a gente for fazer, vai ficar uma meleca danada. Mas tudo bem, a gente vai levando. Bom, então deixa você finalizar aí o nosso creme, né? É creme mesmo, não é brigadeiro, né, Tamara? Isso, é um creme. Um creme, pronto. Antes de você finalizar, você me chama pra gente já... Vê como tá ficando. Aqui a gente já colocou o outro creme de leite, né? Já, já coloquei. Já colocamos o outro creme de leite. E agora depois a gente vai só enfeitar, confeitar e se deliciar. Eita, até combinou. A gente vai colocar agora... Olha o bolo, ó, gente. Eu vou botar o dedo que esse pedaço aqui é o que eu vou comer. Ó, ó. Fofinho. Menino, mas fica bonito. Quanto tempo de forno, Tamara? 40, 45 minutos. 40, 45 minutos, né? Esse aqui é um bolo G, né, Tamara? É, G. Grandão, viu? Vamos lá. Ó, como ficou o ponto certo, Tamara? Olha. Eita, mas... Eita. Chega a manteiga derrete. Pela madrugada divina. Vai lá, Tamara. E daí botou... Ó. Menino, Tamara. Que desaforo. A gente chega preso a respiração. Que maria. Sara do céu. Não, e hoje eu cheguei assim uma esfomeada, gente. Desculpa, eu ia até tirar um pedaço do bolo antes de fazer. Olha. Eita. Olha que delícia. Menino. Ó. Arrasou, viu, Tamara? Eita. Esse aqui tá lindo, viu? Gente, um cheiro... Pense como tá cheiroso. Cheirando demais, viu? Ó, uma semana finalizada com sucesso. Que maravilha poder estar junto com vocês aí nessa semana maravilhosa. Espero que todos vocês tenham um excelente final de semana. Olha como fica lindo, né? E não precisa de muito, né, Tamara? Não, não precisa. Já fica assim um bolo bem lindo, decorado. Ó, segue a Tamara aí no Instagram. E se você quer começar um novo negócio, tem alguma dúvida, a Tamara te dá aquela dica maravilhosa também, viu, gente? Ó, maravilhoso, viu, Tamara? Mais uma vez. Obrigada. Volta pra fazer o meu... Com certeza. Bolo de coco gelado. Bolo de coco gelado. Tchau.